A gente fala agora sobre aquele caso que ganhou repercussão nacional, gente, que envolveu um sequestro de uma criança de 10 anos. Essa criança, ela teria dito que ela saiu da escola ali no Parque São Carlos, aqui em Três Lagos, isso na semana passada, e que teria sido sequestrada, né? Novos desdobramentos deste caso, a gente aponta que há indícios de que essa criança não tenha sido sequestrada, viu? Como foi amplamente divulgado. Na sexta-feira, a mãe desta garota, ela foi ouvida novamente na Delegacia de Atendimento à Mulher. A nossa equipe de reportagem esteve por lá e conta um pouco mais sobre este caso. Vamos acompanhar a reportagem. Mãe e filha chegaram juntas na manhã de sexta-feira na Delegacia de Atendimento à Mulher, onde o caso de sequestro é investigado. A menina de 10 anos teria sido sequestrada na saída da Escola Municipal Parque São Carlos no dia 28 de agosto, por volta das 11 horas da manhã. Na delegacia, as duas permaneceram com o delegado mais de 45 minutos. Na ocasião, a Polícia Civil apresentou fotos de alguns suspeitos, mas nem a menina e nem a mãe reconheceram as pessoas apontadas nas imagens. Assim que deixou a delegacia, a mãe da criança relatou que foi chamada para tentar identificar os suspeitos. O delegado só mostrou a foto de umas pessoas com as características que ela falou e ela não reconheceu ninguém. Tem algumas filmagens dela voltando para casa, mas no local onde ela foi encontrada não tem filmagem, não tem câmeras próximo aonde foi deixada e nem onde ela foi pega. Então eles estão investigando ainda bastante e a suspeita que eles tinham ali de fotos, ela não conheceu ninguém, falou que não é nenhum. O delegado que cuida do caso não quis gravar a entrevista, mas adiantou para a nossa equipe de reportagem que uma testemunha que viu o momento em que a menina voltava para casa tranquilamente e foi informada de que a mãe estaria desesperada atrás dela, momento em que ela mudou o semblante e saiu correndo para casa. Indícios de que não houve o sequestro. O delegado Matheus de Palma, que investiga o caso, disse que assistiu mais de 10 horas de imagens de circuito de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais localizados na Avenida Rosário Congro, na área central de Três Lagoas. Em algumas imagens, segundo ele, é possível ver a menina caminhando tranquilamente no mesmo horário em que teria sido sequestrada, o que levanta suspeitas. Ainda segundo o delegado, as investigações iniciaram no mesmo dia do registro do boletim de ocorrência. Ocasião em que foi tomado o depoimento da genitora da criança e a menina foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico Odontológico Legal. No dia seguinte ao fato, equipes de investigadores iniciaram diligências na escola, no ponto em que a menina conseguiu fugir, o veículo usado no crime, a caminhoneta de cor preta. Foi identificada assim como condutor e outro homem. No entanto, nenhum desses suspeitos foi reconhecido pela vítima. A mãe foi orientada a conversar com a filha. Oriento eu a conversar mais com ela, levá-la para o psicólogo, né, para tirar esse trauma, levá-la para a escola e deixar sobre eles a procura, né. A gente estava atrás também, procurando os vizinhos, mas ele falou que deixaram a mão deles, né. O caso ganhou repercussão na semana passada após mensagem de texto serem compartilhadas em grupos de WhatsApp relatando o sequestro praticado na porta da escola Parque São Carlos, onde um homem em uma caminhonete preta teria colocado um pano na boca da menina e depois de sedada foi colocada no carro. Imagem do circuito de segurança de um comércio em frente à escola registraram o veículo passando em frente. A menina conseguiu escapar do suspeito na avenida Rosário Congro, em frente à esplanada da NOB. Ela chegou a contar para a mãe que caminhou do centro até chegar em casa, um percurso de aproximadamente 7 quilômetros, e o motorista não a perseguiu e foi embora. Segundo o delegado, as investigações continuam e ele aguarda a análise de outras câmeras de segurança, assim como o resultado do exame de corpo de delito.